Deus de amor e de ternura contemplamos Este mundo tão bonito que nos deste Desse dom fonte da vida recordamos Cuidadores, guardiões, tu nos fizeste Peregrinos, aprendemos nesta estrada O que o bom samaritano ensinou Ao passar por uma vida ameaçada Ele a viu, compadeceu-se e cuidou Toda vida é um presente e é sagrada Seja humana, vegetal ou animal É pra sempre ser cuidada e respeitada Desde o início até seu termo natural Peregrinos, aprendemos nesta estrada O que o bom samaritano ensinou Ao passar por uma vida ameaçada Ele a viu, compadeceu-se e cuidou Tua glória é o homem vivo, Deus da vida Ver felizes os teus filhos, tuas filhas É a justiça para todos sem medida É formarmos no amor, bela família Peregrinos, aprendemos nesta estrada O que o bom samaritano ensinou Ao passar por uma vida ameaçada Ele a viu, compadeceu-se e cuidou Mata a vida o vírus, torpe da ganância Da violência, da mentira e da ambição Mas também o preconceito, a intolerância O caminho é a justiça e conversão Peregrinos, aprendemos nesta estrada O que o bom samaritano ensinou Ao passar por uma vida ameaçada Ele a viu, compadeceu-se e cuidou Peregrinos, aprendemos nesta estrada O que o bom samaritano ensinou Ao passar por uma vida ameaçada Ele a viu, compadeceu-se e cuidou O que o bom samaritano ensinou O que o bom samaritano ensinou O que o bom samaritano ensinou